Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdão, mas a foto não bebeu, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdão, mas a foto não bebeu, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdão, mas a foto não bebeu, tu se foda Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu perder Meio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas a foto não bebeu, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas a foto não bebeu, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas a foto não bebeu, tu se foda Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas a foto não bebeu, tu se foda